4K para 60fps Vamos levar-me a pôr isto com 4K para 60fps Vamos levar-me a pôr isto com 5K para 60fps Então, vamos levar-me a pôr isto com 4K para 60fps E aí a pôr isto com 4K e dá para 9K para 60fps Eu quero dar uma pôr isto com 5K para 70fps A minha irmã é tímida. Ela tinha minhas alturas. Então, quando vamos à convenção, podes perceber até o primeiro andar, segundo ou terceiro. A minha irmã...